Música Não, não tenho mais nenhuma boneca, dei tudo, até a Barbie patinadora, foi duro aquele dia, mas foi totalmente necessário. Nada de carrinhos, antigamente eu ia nas lojas americanas e não saia sem hot news, mas agora, vida nova, os carrinhos lá de casa, eu pedi para o meu Eduardo tudinho. Criança, sei lá, criança chata demais, criança, criança infantil. Quando eu era mais nova, a minha vida era mais tranquila, agora que eu estou ficando mais velha, tudo é confuso. A minha vida é uma confusão, tá com tempo de ouvir mesmo? Acho que os assuntos foram mudando também, tipo, esses dias eu estava explicando para o meu pai sobre o quão difícil é dançar de salto alto e sobre como que as ensalinas sofrem tentando manter a pose. E, cara, ele estava prestando super atenção, acredita? Aliás, amanhã eu volto para o colégio, sendo que eu fui para lá ontem e também fui anteontem e eu vou todo santo dia. Cara, será que tem mesmo necessidade disso? Ninguém sabe como é difícil ser adulto naquele lugar infestado de crianças. Definitivamente, a escola não é para qualquer um. Aí, se liga? Bora conversar? Agora? É, pô. Cara, minha vida está uma chatice. Ninguém me nota, eu não aguento mais não ser notado. Nossa, que triste, hein? Criança mesmo é popular. Ser convidado para as festas. Você acha que eu devo imitar alguém? Imitar alguém? É, tipo, jeito de andar, jeito de falar. Eu imito? Algumas coisas sim, outras não. Hã? Umas coisas você imita, outras não. Tem que ser do seu jeito, senão não vai ter originalidade. Sacou? Mais ou menos. Aí, queria ser igual ao Duduzão. Você nunca vai ser igual a ninguém. Você é você e pronto. Tá, tá. Cara, o Duduzão é o cara mais popular da escola. Onde ele vai, as meninas também querem ir. Ele é o bonzão. Olha, ele não é só para ser popular. Nós não. É destino, meu amigo. Então eu vou descobrir o jeito que ele faz para ser popular. Eu vou imitar ele. Vai descobrir que eu tenho razão. Olha que a gente tá aqui. Felipe, ovo. Que cara é essa de sono, Ricardinho? É que quando eu era criança, eu sempre quis ter insônia. Porque é coisa de adulto. Agora, olha, tô sofrendo de insônia. Cresci pessoal. Já sou adulto, como eu imaginava. Era só o que faltava. Um pirralho como você, se achando adulto. Pessoal, agora acho que eu tenho chance de entrar para o grupo de vocês. Então, o grupo fechou. Sem chances. Olha só para você. Mas a gente tem praticamente a mesma idade. É, mas... Olha só a voz. O que que tem? A gente sabe que você ainda dorme de pijama. E daí, vocês dormem pelados? Não, mas não é de pijaminhas. Olha, já somos homens. Somos como bichos. Precisamos otar para o nosso alimento. Defender nosso espaço. E ficar alerta contra o inimigo. Você ainda não entende isso. A vida em sociedade é uma selva, meu amigo. Selva? Vocês estão falando sério? É sério. Somos o bicho homem. É, vamos fazer um teste. Se alguém te chamar de otário, o que que você fala? Não sou otário. Não, cara. Você tem que se defender. A selva não perdoa. Otário, coisa nenhuma. Tenta algo como... Otário já morreu. Queimou daqui? Sou eu. Otário já morreu. Queimou daqui? Sou eu. Pronto, cara. Agora você está pronto para fazer o bichominhação? Otário já morreu. Queimou daqui? Sou eu. Otário já morreu. Queimou daqui? Sou eu. Legal. O meu pai disse que isso é... Ai, como é mesmo a palavra? É... Rebeldia. Mas o que eu mais tenho sentido... Depois de decidir ser adulta... Adulta tem outro nome. Raiva. Ai, outro dia eu cheguei da rua. Morrendo de raiva daquela árvore que fica em frente à minha casa, sabe? Ai, sei lá por quê. Eu só estava com muita raiva. Olhei para ela. Ela olhou para mim. E não bateu, sabe? Ela com aqueles galhos armados para cima de mim. E eu com o meu nariz empinado. Mas não deu em nada, não. Foi só uma antipatia natural. Eu fui até a sala. O meu cachorrinho que eu amo. Não sei por quê. Estava sentado e me olhando. Eu senti muita raiva dele. Eu gosto dele, sabe? Mas o meu cachorrinho naquele momento chegando e me lambendo com aquelas patas, aqueles pelos... Ai, que raiva! Raiva! Que raiva! Raiva! Que raiva! 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 Ai, que raiva! Raiva! Ai, que raiva! Irmãzinha do meio! Coisa mais linda do mundo! Que bom que eu te achei aqui! Para de me chamar assim! Você não é irmã do meio? Você não tem noção de quanto isso me irrita, né? Irritada é seu estado normal, né? Ei, o que você está vendo aí, hein? Não te interessa! Quem é esse aí? James Bob Jr. Quem é ele? Você não conhece James Bob Jr. Fala sério! Ele é o cara mais bonito do mundo. Sem contar que ele é o maior arte do cinema atual. Me apaixonei por ele desde que ele lançou o primeiro filme. E quando foi isso? Semana passada. Ah, é! Claro! Um cara que aparece no filme semana passada com certeza não é ninguém, né? Ele é meu dia, minha noite, minha vida. Toma cuidado como você fala dele, tá bom? Tá, tá bom. Olha só que eu preciso de um favorzinho seu. Será que tem como eu ligar para o Marcelo? É que ele não está atendendo as minhas ligações e nem responde as minhas mensagens. Acho que ele está meio chateado, sabe? Brigaram de novo. É, normal. Mas o que eu achei estranho é que ele parou de me seguir no Instagram e eu não entendi porquê. Ih, terminou contigo, hein? Que isso, garota? Tá maluca? Claro que não. Quem ele pensa que ele é? Ai, me empresta o celular agora, por favor. Preciso ligar para ele. Ele pode estar te traindo, hein? Fica ligada. Garota, você tá doida? Claro que não. Ih, o que você entende namoro, hein? Você não passa de uma pirralha apaixonada por fotos de um celular por um cara que ninguém conhece? Olha como você fala do James, tá? Quem você pensa que é? Amor, eu sou uma pré-universitária com problemas de relacionamentos reais com pessoas reais. Tá se achando adulta. Só se enxerga, né? Ah, caçulinha. Que bom que você chegou. Coisa mais fofinha da irmã. Quanto você quer? Que isso, garota? Eu não quero dinheiro, não. Mas com certeza eu quero alguma coisa. Então, você podia fazer um favorzinho para sua irmãzinha mais velha? Sabia que o sensato de carinho não era à toa. Vai falando. É que eu preciso ligar para o meu namorado, sabe? Ele não atende o meu telefone. Ele não recebe as minhas ligações. Eu tô ficando desesperada já. Será que você podia me emprestar seu celular? Eu não entendo os meninos de hoje em dia. Ai, essa juventude de hoje. Cheia de amores descartáveis. E aí, garota, olha a tua idade. O que você entende de amor, hein? O amor não se vê com os olhos, mas com o coração. O William Shakespeare. Gostei. Vou até anotar essa, hein? Não, sem paciência. É para lamentações infantis. Tenho mais coisa para fazê-la. Você me dá uma licença? O que é isso, garota? Você tá maluca? Você vai mesmo negar um pedido para sua irmã mais velha? Olha só. Eu tomo conta de você, tá? Eu mando você faz. É assim que funciona. Isso foi quando eu era criança. Esse tempo já passou. Passou um tempão, tá? Ai, sabia que vocês são duas inúteis. É isso que vocês são. Duas inúteis. A gente cria os irmãos com todo amor e carinho para no final fazer o que? Nada. Ai, que saco. Ontem me tranquei no banheiro. É um saco, meu banheiro. Aquelas paredes branquinhas, limpinhas. As torrenas completamente normais. Tem até um vaso no meu banheiro. Tem um saco de lixo. Nossa senhora, aquele saco é um saco. Ai, eu parei de frente para o espelho. E adivinha quem estava do outro lado com aquela cara horrorosa? Eu. De frente para mim mesma. Duas vezes eu. Ai, a gente se olhou. E uma conversa de eu para mim mesma dissemos juntas. Que saco! Saco! Que 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 saco! Saco! Que saco, hein? Olha, sinceramente, é muito difícil achar amigo nessa fase, sabe? Principalmente com a mesma quantidade de vida que eu tenho. Ou seja, pouca. E também com a mesma quantidade de dúvidas que eu tenho. Ou seja, muitas. Os outros têm que parar de me ver como criança. Isso é fundamental. Difícil mesmo, assim, impossível, é socializar. Provar que você já não é mais criança, que esse tempo já passou. E encontrar jovens adultos como você que te entendem. Sem criancice. Com licença, é com você que faz inscrição para o Festival de Talentos da escola? É comigo mesma. Ótimo, eu quero me inscrever. Quais anos você tem, querida? Dez. Ah, que pena. Só posso escrever alunos de doze pra cima. Quem disse isso? O regulamento disse. E quem criou esse regulamento? Olha, não fica triste. Daqui a dois anos você vai poder participar. Ou esperar que mudem a idade mínima. O festival é de quê? De talento, certo? Então, eu tenho talentos pra mostrar. Mas não tem doze anos, entendeu? Qual a diferença do talento de dez pra doze? É o mês de cinquenta pra vinte. O talento é o mesmo. Olha, querida, não fui eu quem criou esse regulamento. Eu só faço a inscrição. E aqui diz, alunos de no mínimo doze anos, você tem dez. Posso te inscrever? Não. Isso é absurdo. Eu vou denunciar essa discriminação nas minhas redes sociais. Todos vocês aqui já tiveram dez anos. E agora tem doze. Mas a idade mental é de três. Pré-adolescentes. Oi, tudo bem? Vim fazer minha inscrição para o festival. Quantos anos você tem? Onze e meio. Eu vou fazer meu aniversário daqui a três meses. Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente. Imagino que o bebê deve sofrer um turbilhão de mudanças pra ficar pronto em nove meses. Comigo é assim também. A cada ano na escola, um turbilhão. Tá bom, eu confesso que já tive umas recaídas. A minha mãe fala que lavar a louça mostra responsabilidade. Cara, eu já lavei a louça lá de casa duas vezes. Mas assim, tem horas que eu sinto saudade de ser criança. Mas não conto isso pra ninguém, hein? Sabe aquele transtorno, né? Aquele que deixa a pessoa toda ansiosa e compulsiva. Aquele que muitos adultos têm. É, eu devo ter. Sabe quando tem uma festa acontecendo à sua volta? Com aquela correria de acontecimentos? Mas você tá ali, parada. Sem saber o que fazer na festa. Então, é esse o sentimento. Você não é pescoço, mais mexe que a minha cabeça, hein? Pode mexer bastante, meu querido. Não tem nada aí dentro mesmo. O que é isso? Que grossa. Vocês não são pescoço, mas mexem com a minha cabeça. Nossa, que horrível essa. O que tá acontecendo com você, hein, Hugo? Tá dizendo que nem idiota o dia todo. Idiota? Vocês não tão vendo que eu mudei? Agora eu sou o novo Hugo, mais descolado, maduro. Tá todo mundo elogiando o meu novo Hugo. Na verdade, tá todo mundo te zoando. Fizeram um vídeo contigo bebendo nessa garrafinha e virou meme. Hugo, já tá na internet. Quem foi que fez isso? Eu vou me vingar, tá? Tá, mas Hugo, a gente precisa fazer aquele trabalho e precisamos do bom e velho Hugo. O CDF. Esse Hugo já morreu, meu amor. Agora só sobrou esse aqui. Descolado e pegador. Por que vocês estão rindo? Tem gente aqui nessa escola que faz a mesma coisa e é popular. Agora eu entendi. Você tá tentando imitar o Duduzão. Cara, não vai rolar. E não mesmo. Tipo assim, fora de coisitação. Tá, e por que não? Porque ele é mais velho, Hugo. Tudo cai bem nele. Mas não fica triste. Seu momento vai chegar. Vocês acham que só porque eu sou criança eu não posso ser popular? Sou adulto aqui, ó. Só vocês que ainda não perceberam. Tá, mas Hugo, o que é isso aí que você tá bebendo o dia todo? Ah, complemento vitamínico. Proteinato. E pra que tanta proteína? E meu Deus do céu, onde é que você arranjou isso? Isso é coisa de adulto, Yasmin. Você não entende. Ah, pronto. Inclusive, eu tenho... Tá tudo bem, Hugo? Não, tá, tá. Vocês podem ir, tranquilo. Eu acho que esse negócio aí nos fez muito bem. Aham, tá. Eu preciso do banheiro urgente. Deixa eu entrar. Não. Esse banheiro aqui é de criança. O banheiro dos adultos é lá no quintal da. Tá, mas eu, gente, eu preciso entrar agora. Só se for criança. Tá bom. Tá bom, eu sou criança. Sabia. Feito. Adulto em corpo de criança. E aí, miga? Menina, eu passei o final de semana inteiro te mandando mensagem, ligando e nada. O que aconteceu? Quebrou o celular. Sentei em cima. Tá morto e enterrado. Puts, e não rola outro? Eu tenho duas opções. Ou roubo um, o que vai me levar pra cadeia. Ou compro. No caso de comprar, preciso onde um cartão de crédito que eu não tenho idade pra ter. Ou eu saco no caixa eletrônico. Mas pra isso eu preciso de uma conta no banco que eu não tenho idade pra ter. E o que me sobra? Pedir pros meus pais. Hum, e eles não querem te dar, né? Não estão dando nem tchau pra mim ultimamente. Eu saí de casa e ninguém ficou sabendo. Fica assim não. Sou um náufrago numa ilha deserta, pedindo SOS. Cara, até de mal humor você é engraçada. Por que não participa do festival de talentos? Se a criança é engraçada pra você, eu quero uma conta no banco. Que adianta ter uma conta no banco se você não tem dinheiro pra colocar lá? Existe cheque pra quê? Sem fundos, né? Meninas, eu tava precisando falar com vocês. Eu vou ter que me despedir. Despedir? Como assim? Era que eu tava tentando te falar desde sexta. A Ana vai sair do colégio. Mas por quê? Bem, meu pai não tá muito legal de saúde. Eu vou ter que ajudar ele na loja. Não tá conseguindo sozinho. Mas você vai parar de estudar? Não, eu vou continuar estudando. Só que de noite. Foi no horário que me sobrou. Vou ter que fazer supletivo. Ana, temos que continuar sendo amigas. Aja o que eu vejo. Temos esse combinado. Eu sei, nós vamos ser sempre amigas. Eu queria continuar estudando com todas vocês. Mas a vida é difícil. Cobra grande responsabilidade da gente. Eu não consigo ver meu pai triste porque não consegue pagar o colégio pra mim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você tem toda a razão. Conta com a gente, viu? O que foi, meu amigo? Otário? Eu? Otário já morreu, rapaz. Quem manda aqui? Sou eu. O que é que deu nesse garoto? Tá falando com o que, Ricardinho? Um moleque que veio de graça, cheio de marra. Comigo assim, fala o que quer ou o que não quer. Mas não tem ninguém ali, Ricardinho. Falou, saiu correndo. É tudo frouxo. Otário já morreu. Queimando aqui? Sou eu. O que é? Estamos numa ceva, minha querida. E não está fácil para o bicho homem. Gente, ele não tá falando coisa com coisa. Tá tudo bem com você, Ricardinho? Ah, Ana, fiquei sabendo que você vai ser do colégio. Vim me despedir. As pessoas maduras fazem isso. Desejam tudo de bom umas para as outras. Vida nova. E quem não percebe isso é o otário. E o otário já morreu. Quem mora aqui sou eu. Fui! Esse garoto tá com um problema. Ele acreditou! Ele acreditou! Ele acreditou! A verdade é que é muito difícil ser adulta. A maioria só quer aparecer, socializar, ir para tudo que é lugar, mas nem sabe o que a palavra crescer significa. Quer saber? Minha melhor idade é essa agora. E vai ser sempre assim. Eu tô muito feliz com o que eu sou hoje. Então, a ideia geral é essa. Eu quero ser gente grande. Só que não. Você me entende, doutora? Eu tô muito feliz com o que eu sou hoje. E aí Eu tô muito feliz com o que eu sou hoje. Se inscreva no canal Se inscreva no canal